Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para falar da Vibra, a antiga BR Distribuidoras, uma operação concentrada em distribuição de combustíveis, a parte de postos de gasolina e B2B, Business to Business, justamente vendendo combustível e outros serviços, perfazem justamente o grosso da operação, a parte mais relevante da operação, com movimentações para a expansão do escopo desde a última análise que a gente teve aqui no terceiro trimestre de 2021 dessa operação. Então, trazendo lá de trás para mais recentemente, que cada vez mais essa expansão da operação tem me parecido dispersa e pouco efetiva no que efetivamente tem relevância para a qualidade operacional, expansão para outras áreas e até encaixe daquilo com o cerne da operação. Ainda nesse tema, a gente teve uma JV, uma Joint Venture com a Americanas sendo desfeita, obviamente pelo embrólio todo com a Americanas, e a compra depois da análise do terceiro trimestre, de 50% da Comerq em agosto de 2022, se não me engano, foi fechada ali a compra. A Comerq é uma operação que tentou há tempos atrás fazer IPO. A gente tem a análise desse IPO, dessa tentativa de IPO no canal para quem quiser dar uma olhada. A análise aqui é motivada pela carta de intenções, entre aspas, da Eneva com tentativa de fusão das operações em proporção de 50% a 50%, 50% da nova operação com os acionistas da Eneva, 50% com os acionistas da Vibra. Após ver a Vibra, eu reafirmo o que eu comentei na época e o que eu comentei agora por um short, Rio, agora há pouco, eu não vejo racional ou ganho sinérgico entre as operações. Vejo ali como alvo muito mais claro para a operação da Eneva uma operação como a Serena, não acho nem que para quem está na Serena, que é o nosso caso, seria a coisa mais interessante do mundo, mas eu vejo como muito mais óbvio, muito mais lógico para a Eneva esse tipo de movimento do que propriamente na Vibra, o que formaria uma companhia diversificada e menos volátil no operacional financeiro. E mais vinculado ali é de fato geração de energia, faz muito mais sentido do que a tentativa de fusão com a Vibra. Começamos ali com a estrutura acionária na tela, o modelo de Corporation, algo que a gente viu também na Eneva mais cedo, a evolução do preço desde a última análise na sequência, a gente vê alguma evolução, 20 e tantos por cento se não me engano, o preço, isso desde a última análise, o preço não propriamente fora da realidade, não vejo como infacionado nem nada, mas um momento operacional financeiro muito auxiliado pelo cenário benigno no trimestre, que também afetou a ultrapar, por exemplo, também tem ali a Ibiranga com distribuição de energia, com distribuição de combustível, e que a gestão admite ser difícil repetir nos próximos trimestres. Essa qualidade operacional exacerbada que a gente vê justamente passando ao do diligence. A gente vê uma receita líquida com uma queda de 15,3% versus o mesmo período no passado, aumento de 15,7% versus o período anterior. O EBITDA ajustado com crescimento de 154,7% versus o mesmo período no passado, 156,4% versus o período anterior, bem auxiliada pela valorização do inventário, assim como a ultrapar, como comentado anteriormente, a ultrapar que está no portfólio ainda. Lucro líquido de 1,25 bi de reais versus um prejuízo pequeno, abaixo de 100 milhões no mesmo período no passado, e um lucro líquido de 133 milhões no período anterior. A alavancagem com forte redução, a gente tem 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 3 vezes no segundo trimestre, em grande parte, como a gente consegue ver, pela evolução do EBITDA dos últimos 12 meses. Então, como eu tenho ali dívida líquida sobre EBITDA, eu aumento a base e eu tenho uma redução no número, obviamente, a gente tem uma redução ali da dívida líquida, mas bem mais agressivo ali o crescimento do EBITDA nessa questão aqui. O que leva a crer que a gente pode ter algum nível de retorno dessa alavancagem em níveis mais altos, uma vez que esse trimestre especificamente tem um resultado positivo ali, que é um outlier, certo? É um resultado que não deve se repetir nessas mesmas proporções. A gente passa uma abertura das áreas para dar um pouco mais de cor à operação, para quem quiser aprofundar um pouco mais. redes de postos, para começar, está na BR, o posto BR, responsável por maior parte do EBITDA, do consolidado, para o pause na tela. Na sequência, a gente tem B2B, está o business to business com prestação de serviços para terceiros, também venda de combustível, para o pause na tela. Indo a diversificações, a gente tem a Comerq, para começar, com a energização da usina Hélio Vargas, que agora entra em ramp-up para produção até o total da capacidade. Mais dados da operação na tela, especialmente a contribuição que essa operação aqui tem para o EBITDA, o que é de se levar em consideração, mas não é propriamente relevante. É basicamente a equivalência patrimonial do 50% da operação. E mais detalhes das operações de geração centralizada e de geração distribuída, na sequência, para a galera poder ter um pouco mais de informação aí. Por último, detalhes das operações, ainda em estágio mais embrionário, que tem, não necessariamente embrionário, a Zeg Biogás, a gente já tinha desde a última análise, mas que ainda não tem muita relevância para o consolidado, pouco relevante para o consolidado. A gente tem ali a Zeg Biogás, com produção de biometano, a Evolua, a Etanol, que é trader de etanol, negocia, comercializa etanol, e a Easy Volt, com recarga de frotas elétricas corporativas. Então, ali, a gente vê aí o desenho do ônibus, por exemplo, ônibus elétrico, eles ajudam justamente nessa recarga. Finalizando aqui, a operação roda bem? O momento mais positivo deve ser levado em conta na confecção de expectativas, de o que se espera para o futuro, dado que a gestão, inclusive, não vê o mesmo momento tão positivo se repetindo. A diversificação das operações parece pouco vinculada à racionalidade, há muito mais uma vontade de fazer energia sustentável, por aí vai, do que propriamente uma vantagem efetiva para a operação com sinergia ou qualquer coisa do gênero. A motivação para a análise tem a mesma avaliação que essa. Eu não vejo sentido ali na fusão das operações da Eneva com a Vibra, seria a soma de duas partes sem grande vantagem sinérgica. Então, seria como juntar duas operações e botar uma do lado da outra, não vejo muito ganho aqui. Mais um movimento por vontade e não por vantagem do ponto de vista... O engraçado é que a proposta veio da Eneva, então, honestamente, confuso aqui de qual foi o racional que eles tiveram. Continuo sem interesse no ativo, na Vibra aqui, a gente vai acompanhar os próximos movimentos da possível fusão, caso venha a acontecer agora com uma consciência ali de como é que estão as operações. A gente teve a análise da Eneva mais cedo agora, a análise da Vibra, então a gente tem uma noção mais recente de como é que estão as operações. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe. Amanhã nós temos aí no domingo o Movimentos da Semana e possivelmente mais análises aí para a galera poder aproveitar esse finalzinho de ano para compreender mais algumas operações. Valeu, galera, beijão!